Melanciazinha Gosta de melancia, Bruno? Eu não gosto não. Gosta não? Não como não. Como melancia não? Tu tá partindo, não foi eu que pedi que tu partiu não, que manda nós comer. Pois é, meu amigo, mas eu quero saber se tu gosta, vou tirar um pedaço do que esse. É não, é que eu tô com vontade de vomitar, aí é comendo e vomitando, eu não gosto não. Melancia aí, tá doce? Melancia tá doce ou não? Dá uma bandinha. Não sei não, prova, tira outra olhada aí ó. É da mesma, dessa daqui. O cheio tá comendo é com a boca. É não, eu tô comendo hoje é puro pé. Hoje tem vontade de comer, foi puro pé. Não vou comer, não vou comer mais puro a boca, não. É que o bicho ser bom assim. Isso é extravista. Olha menino. Vai comer cheia aí, vai te lascar macarras da peste. Tu botou a melancia, vai no pé, agora tá comendo. E o que é que tu tem lá, velho? Aí tá com sujeira. Não importa não, não tô lá. Tu vai comer a melancia, cheia de terra. Carvalho. Melancia que o rapaz sabe com que é que é bom. Melancia assim. Vem da cabeça do cão. Melancia assim é bom sabe com que? Com que é? É bom com a boca. Tu tá comendo mesmo a do pé, velho. Como com a boca, com o pé. Tu tá comendo a do pé mesmo. É o que rapaz? Quero mais uma talhadinha para eu. Vai querer mais melancia? Não, não quero mais não. Vai querer um pedaço? Vai querer um pedaço? Não, não quero não. Não tô lhe pedindo nada não. Oxi. Que ignorância velha é essa, bicho? Vai no maciazinho da roça, né? Boa. Coia boa, né bicho? Essa daí eu fui tirar no asfalto. Essa daí deu no asfalto. Joguei em cimentinha quando o carro tava passando. O carro que jogou o asfalto na pista, entende? Aí nasceu hoje, o pézinho. Aguava todo dia, o pézinho. E essas aí tu aguava? Aguava lá no meio do asfalto. Joguei em cimentinha lá dentro da massa do asfalto, aí nasceu hoje. Tu gosta de comer melancia? Tá falando contigo, rapaz. O que é, meu filho? Quer melancia? Aí pega da paquenga da tua mãe. Dá para entender se tu gosta de comer melancia, rapaz. Oi? Ih, ela segue e tu tá me vendo comer alguém aqui? É tua vó? Tô vendo que eu não me caso. Não é velancia, não. Só que eu faço a besteira, viu? Mas quando tu casamos aí vai ser só tudo nós dois. Depende, se for com tua mãe eu divido com os cabas tudinho. Rapaz. Se eu tiver me casando se for com tua mãe eu divido com todo mundo aí. Os cabas chegando e quebrando. Ih, ela dá um problema com perto de ninguém. Tu acha isso aí bonito? Aí ele tem mais, precisa comer a casca não. Tu tem medo. É o que meu filho? Tu tem medo. Vai menino, vai te lascar a bagarra da peste. Mas tem ou não tem, rapaz? Tem que falar. Eu não, não tenho não. Eu sou banguela. Tô velho já, já sou velho. Você é menino pequeno. Vai bota a boca. Vai bota a boca. Vai dar um sorrisinho aí para nós ver. Sorrisinho para nós ver se é ou não. Vai te lascar a bagarra da peste. Eu vou fazer peste de ouro e me... Virei com gás. Virei com gás com essa pedra. Virei com gás com essa pedra. Eu não estou pedindo com gás. Olha aí os ovos da galinha ali, Brutinho. Virei com gás. Não ia lá do nada. Dá ver com peste de ouro? Oxe. Rapaz, onde o Brutinho está sentado? Tanto de ouro. Não está batando é ouro agora, Brutinho. Que batando é ouro? O quê? Chegou com esse ouro. Chegou com esse ouro. Chegou com esse ouro. Foi na mão já. Estava todinho aqui. Estava trabalhando mesmo. O mundo todo é sujei. Estava batando novo. Não deixasse ninguém aqui. Vai te lascar a bagarra da peste. Agora não deixasse esse menino aqui. Eu gostei agora. Eu gostei da história. Viu? Você quer mais melancia, Francisco? Não, mas assim não. Eu quero com talhada, rapaz. Rapaz, mas vai comer a mesma coisa, rapaz. Mesma melancia. Toma? Eu queria com talhada. Tu sabe que não pode comer melancia com gripe? Tu está com gripe. Melancia quente com gripe não dá certo não. E o que é que eu estou fazendo a ver com isso? Não pode comer melancia com gripe não, menino. Porra, eu como. A boca não é minha. A boca é minha ou é tua. Porra, agora me empata. E se tu ficar pior? Não quero ver ninguém me empatar. E aí deixa eu morrer. E aí deixa eu morrer. E aí deixa eu morrer. Fé, irmão. Rapaz, eu vou comer com a besteira para lá. Eu vou sair lá no dia mesmo para me atentar. Nossa, aqui é bom. Daqui a pouco nós vamos buscar. Mais escurrando na roça para nós comer, né? É. Já comeu hoje, filho? Já comeu hoje? Depende. Tu está falando de tua tia. Ou é de quem? Diz aí. Eu estou sem entender aí agora. Mas vai com essa besteira para a casa do corpo. Que é que tu já vem contar com medo não? Rapaz, nós estamos aqui na roça. Aproveitamos para fazer um desafio brabo aqui. Colar muito dinheiro, viu? Calando que vai ser os gambá. Juan e Micael que estão aí. Vamos colocar alguns objetos para nós, né? Está todo mundo vendado, Micael? Está todo mundo vendado? Todo mundo vendado, bem vendado. Está todo mundo vendado? Todo bem vendado. Nós descobrimos objetos pelo cheiro. Quem conseguir descobrir mais objetos? Está vendado mesmo? Deixa eu pegar a gente aqui. Oh, rapaz. Eu estou vendado. Deixa eu ver, cadê tu? Cadê tu, Brutinho? Vê se tu está vendado mesmo. Eu não estou enxergando. E tu também, cadê tu? Eu estou vendado, rapaz. Francisco, tu está vendado também, não está? Não, pode pegar aqui. Cadê tu? Estou vendado aqui. Vamos começar, vamos começar a brincadeira. Pode ser qualquer objeto, não é? Vem cá. Pode, pode. Qualquer objeto aqui. Cadê? Vai primeiro para quem? Vai primeiro para quem? Primeiro para Simão. Para Simão ou para Brutinho? Não, para Polina primeiro, eu acho. Ah, é? Para eu, bota para eu primeiro. Não, bota para eu, bota para eu, bota para eu. Oxe, agora bota para aí. Quer ficar nessa empiagem, bota para mim não. Bota, bota aí, vai dentro da ele. Bota para eu, o recheio para mim. É para mim, é para mim. É quem é primeiro. Já foi colocado! Já foi colocado! Não, não vai dentro da peça aí! O que foi? 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 O que foi a venda lá? Não sei não, Marca. É para o lugar não, Marca. Eu estou perguntando o que era. Eu disse que era um porco que era. O que foi a venda lá? 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 É, é o porco, é o porco. É o porco, foda da puta. Tu está me botando quando eu cheiro a porco para que é arrumado da peste? É o negócio fedorento. Na cabeça da peste, tu não sentiu não a gatinha do bicho? Tu não botou na peste não, você está me botando na peste da peste. Foi só para mim. Me pedindo foda da puta da peste. Não, foda da peste. Foda da peste para os outros cheirarem. Oi? Está cheiroso? Está arrumado, porco é fedorento. E se eu falar qual foi a parte do porco que você cheirou, aí você não. Que parte do porco foi? Que parte do porco foi? Que parte do porco foi, Marcos? Qual foi? Qual foi a parte do porco? Qual foi a parte do porco? Agora literalmente vai ser o porco. Qual que é o porco? O que foi? Qual foi a parte do porco? Pera aí, mole. O que é que esse menino está conversando aí? Ele disse que agora é o porco mesmo. Que foi? Que pior, irmão. Que nós não estávamos nem vendendo. Juan! Está amarrado daqui. É isso. Por que você está se trancando aí mesmo? Por que, Juan? É isso, irmão. Juan! Juan! Bruto, qual foi a parte do... A porra, o coelho é bruto. Ele está se trancando no banheiro. E que peste é que ele está se trancando aí, Marcos? Qual foi a parte do porco? Eita... Isso aí é WrestleMania tu, mano. É para virar. E tira a cara de rapariga da peste. É para virar. E estragou com o barco lindo, foi? Ei, Brutinho. Aí, pé... Não! Brutinho. Fica lá na porta. Pode ficar lá na porta. Fica lá na porta. Fica lá na porta. Se baindo, vai. E estragou com a rapariga da peste, né? E xingou a cara de rapariga da peste. Que anda não pega da peste. Que anda e pega da peste. Que anda no empiega da peste. Que anda eu morro. Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá tu! Vixe na cara da peste, homem! Abre aqui, João! Sai daí, rapaz! Vixe na cara do cão! Abre! Põe aqui e bota um pouquinho de bosta no malo daí! Fala aí para mim! Ei, João! Eu quero te dar um banho nesse pé! João! Vixe na cara de rapariga da peste! Ei, João! Vixe na cara de rapariga da peste! Ei, João! Calma aí, Bratinho! Vamos começar! Qual foi a parte do morro que ele cheirou? Abre isso aqui, João! Ei, João! O que é, João? Eu pensei que era um coelho da sua mãe! Que tinha o cheiro? É um banho que manda peixe na cara de rapariga da peste! O que, rapaz? O que, rapaz? O que, rapaz? O que, rapaz? O capra se lascou um monte de tudo! Pois é, rapaz! O que foi uma sacanagem mesmo? É um banho que fez? Imagina se faz dois, irmão! Sim! Rapaz! Vocês pegaram uma danada, hein! Está cheirando na cabeça da peste! Está cheirando não? Bem não? Está cheirando bem não? Está cheirando bem o que? Vai põe lá o bagulho e cheira lá para tu, hein! De peste aqui, tá? Tchau! 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 Tchau!